Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Quem precisa me chamar Tão perto que eu estou Tô sem medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Que tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos sei de cor Do bem pro mal Você me tem não vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Ei, 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 ei Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiserem as estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Eu penso te tocar Te falar coisas comuns E poder te amar O amor mais incomum Não deixe o medo Não deixe o medo te impedir De chegar perto de mim O que aconteceu ontem Não vai mais repetir Me deixe então estar contigo Seus desejos sei de cor Do bem pro mal Você me tem não vai se sentir Só meu amor Se quiser Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser ir às estrelas Me dê a mão Me deixe te levar Me deixa ser real E te ajudar a ser feliz Porque eu sou o seu fogo Tudo o que você quis Tudo o que você quis Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Sua boca vai Sua boca vai Se quiser Sempre que quiser ir às estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar